Olá pessoal, bom dia! Eu tô gravando aqui o vídeo hoje de manhã porque a tarde o sol tá muito forte e hoje eu vim mostrar pra vocês a nova suculenta aqui que eu comprei pra minha coleção. Ontem no final da tarde eu fui no supermercado, um supermercado bem longe daqui de casa e geralmente tem plantas e geralmente tem plantinhas suculentas, então eu vi lá uma parte que tinha algumas suculentas, tinha mais cactos do que suculentas e o preço super legal é esses vasos aqui, esse vaso aqui é de 10 centímetros e meio, eles estavam de 3 euros. Aqui o valor de 3 euros é um valor super valor em conta, mas atualmente para gente fazer o câmbio para o real fica bem caro porque o euro tá bem caro. E tem escrito aqui cactos, eles colocam essa etiqueta aqui assim no geral né, e aqui tem escrito aqui para ficar em local luminoso, regas a cada 10 ou 15 dias e evitar o acúmulo de água no fundo do vaso. Então, das suculentas que tinham eu escolhi essa daqui porque eu já ouvi falar dela e eu ainda não tinha e também não tinha, nunca tinha visto pessoalmente. E quando eu vi pessoalmente eu achei assim interessante. Eu vou tirar aqui o plástico, ela nada mais é do que uma calanchoe ou calancoe né, e ela é uma, ela é tomentosa porque ela tem pelinhos na folha, eu acredito que ou ela é um híbrido ou é um cultivar, vocês vão notar aqui o que que ela tem de diferente né, porque aquela coitomentosa aí é fácil da gente ver, mas essa daqui ela tem algo de diferente diferente que eu acredito que vocês já devem ter notado, que é o tamanho tá. Aí eu fico assim meio que na dúvida, porque por ser uma planta comprada em supermercado né, eu não não tenho como dizer se realmente isso daqui é a variação da planta dessa espécie, ou se isso daqui é excesso de adubo né, porque os produtores para colocar a plantinha para vender no supermercado, eles adubam bem e elas ficam gigantes e maravilhosas. Então eu decidi comprar para testar aqui no meu cultivo, vamos ver se ela vai continuar com esse tamanho de folha ou se ela vai ficar minguadinha e voltar ao tamanho original, mas eu acredito que não, porque realmente existe uma espécie aí com o nome Calancoitomentosa raire. Não sei se vocês já ouviram falar, mas pesquisando na internet a gente encontra algo a respeito dessa variação aí, que eu não sei ainda o certo se é um híbrido ou se é um cultivar chamado raire. Eu vou deixar escrito aqui para vocês, também se eu tiver errada com essa informação que estou passando aqui, podem me deixar aí nos comentários que eu agradeço bastante. Inclusive agradecer aí né, todos os comentários das pessoas que me ajudaram no vídeo passado, no vídeo da minha bacia de suculentas, na minha bacia de suculentas que eu pedi informações. Então, eu trouxe uma caneta aqui para vocês terem uma ideia do tamanho dessa folha. Essa folha maior que tem aqui, está vendo o tamanho da caneta e o tamanho da folha? É realmente uma folha enorme, né? E se realmente essa raire, a diferença dela é essa, né? O tamanho da folha é bem interessante, é uma folha mega grande. Outra coisa que eu li a respeito, é que essa espécie ela tem os pelos bem maiores e realmente essa daqui tem, ó. Ela tem os pelos bem grandes, tá? Então, é uma planta super interessante. Aí, a gente, vocês vão falar, mas ela não tem aqueles pelos na lateral, né? Os pelos não, aquelas manchinhas na lateral. Aqui, ó, essa folha apresenta, tá vendo? Tipo os dedinhos, né? Que o pessoal chama aí também de patinha de gato, orelha de gato, alguma coisa assim. Ela, ela apresenta esses pontinhos escuros em algumas folhas. Nessa, nessa daqui dá pra ver. Aqui tem uns dois. E as outras folhas, ó, o normal é apresentar só a pontinha na cor de chocolate, bem na pontinha mesmo. E é uma planta bem bonita. Na hora lá, eu não pude observar bem aqui a terra por causa do plástico. Aparentemente, ela tem raiz aqui saindo aqui embaixo e a terra tá bem sequinha. Também escolhi, né, a mais, a que aparentemente fosse mais saudável na hora que eu fui comprar. Porque quando a gente vai comprar suculentas, principalmente no supermercado, eu sei que às vezes a gente quer comprar aquela plantinha que tá bem feinha, sofrida, pra gente ajudar ela. Mas o ideal é comprar a muda mais bonita e mais saudável que tem, tá? Então, pessoal, eu vou começar o cultivo dessa planta pra gente ver o que vai acontecer com ela. E pra ver se... Eu pesquisando ainda, né, enquanto eu vou cultivando, eu vou pesquisando a respeito. Pra gente ver se realmente é essa espécie que eu tô pensando, tá? E é isso aí. Vocês me deixem nos comentários se vocês já ouviram falar dessa espécie, Haire. E se alguém aí tem ela e com o que vocês acham, tá bom? Me falam também aí o que vocês acharam dessa nova planta aqui na minha coleção. Não se esquece de se inscrever aqui no canal pra me dar aquela força. Deixa aí aquele super like e um abraço bem grande pra vocês. Tchau! 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 Tchau!